Chegou e amém do ar, abençoa xilindra o ar Chegou e amém do ar, abençoa xilindra o ar Chegou e amém do ar, abençoa xilindra o ar Chegou e amém do ar, abençoa xilindra o ar Chegou e amém do ar, abençoa xilindra o ar Chegou e amém do ar, abençoa xilindra o ar Chegou e amém do ar, abençoa xilindra o ar Chegou e amém do ar, abençoa xilindra o ar Chegou e amém do ar, abençoa xilindra o ar Chegou e amém do ar, abençoa xilindra o ar Chegou e amém do ar, abençoa xilindra o ar Chegou e amém do ar, abençoa xilindra o ar Eu quero morrer com você, com você, com você. Eu quero morrer 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 com você. Eu quero morrer com você. Eu quero morrer com você, 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 com você. Eu quero morrer com você. Eu quero morrer com você, com você. Eu quero morrer com você, com você. Eu quero morrer com você. Eu quero morrer com você, com você. Eu quero morrer com você. Eu quero morrer com você, com você. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 em esse momento, a Corona partiu com toda a força eu vou correr no hospital, não vou fazer uma declaração, eu já me gueri antes de pensar em ir a ver um médico no hospital, a primeira coisa se declarou sobre a minha vida eu não vou fazer um hospital, não vou colocar um gesto, não vou fazer um medicamento eu estou fazendo um laptop, eu estou dizendo, eu sou gueri eu não fui a ver nenhum médico, não tomou nenhum medicamento eu declarou sobre a minha vida e eu fui sanado eu sou um extremo muita gente diz que falta sabedoria eu não falo sabedoria, mas eu não falo sabedoria a pior coisa que poderia chegar em minha vida é a morte eu tenho um dito, eu vivo, eu mori eu estou no céu, eu vou para o céu e isso faz nada um diabo tampouco para a minha vida a única coisa que pode poder por a que você não tiver confiança é por medo por medo se você tem que morrida, você morrer? se você morrer, se você morrer? para onde vai? por que eu não perco? falame, falame para onde vai? para que eu não perco, prosperar? E por que você tem medo da morte? Seus apetite, moça, que é o amor de Deus? Seus apetite, moça, que é o amor de Deus? Que Deus tem medo. Seus apetite, moça, que é o amor de Deus? Mesmo amor são benefícios. Aleluia. 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 Aleluia, agradeço. Mesmo amor são benefícios. Nós somos Deus. 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 Aleluia. Aleluia. A todos os que Deus nos levou, nós vamos nos livrarmos. Mas o mesmo que Deus nos levou, nós vamos nos levourirmos. Eu mesmo vou te prier, Pabllo. Nós somos Deus. Nós somos Deus. Nós somos Deus. Nós somos Deus. Aleluia. Muitas felicidades. Que Deus nos levou. Que Deus nos levou, Pabllo. Que Deus nos levou. Que Deus nos levou, Pabllo. 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 Nós o convivímos para avançar nos contextos caos de mim? Nós nós vamos fazer todos aqueles que vi rei autoridade, os que te vi, a gente que diz We que te serve a maioria, o que meu Deus é今天 o meu recito Eu mesmo acredito a Deus Nós o convivímos a faculdade de dialogue? Nós o convivímos a nossa faculdade de seu larguha? Nós o convivímos a faculdade que vem agora? Nós temos nesse Terminégamente? Nós temos esse quando a fazidade de crianças com a guerra? Nós temos esseURgio que queríamos? Amém.